Olá pessoinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês algumas indicações de filmes nacionais sobre a nossa história. Então, vem comigo! Bom, para começar é sempre importante a gente ter um roteiro em mãos para a gente não se perder ao longo do filme. E lembrem que eu fiz um vídeo para vocês sobre a relação entre o cinema e a história, então seria bem importante que você assistisse esse vídeo até para você entender o seu próprio roteiro. E antes de falar dos filmes, eu vou ajudar vocês a montar um roteiro para facilitar um pouquinho a vida de vocês. Esse roteiro é super simples. Vocês podem incluir várias outras informações que vocês considerarem necessárias. A primeira coisa desse roteiro é a ficha técnica. Você precisa reunir as informações técnicas sobre o filme para ter um panorama geral sobre a sua produção. Em seguida, tem que pensar quais são os objetivos que você quer alcançar através desse filme. Esses objetivos podem ser múltiplos, mas eu sugiro que se você está começando, separe apenas um ou dois objetivos para que você tenha mais sucesso na sua análise. Uma outra coisa importantíssima é ter um bloquinho de anotações. Ali você vai fazer todas as anotações necessárias para que você não se perca ao longo do filme e que você não esqueça nenhuma informação que naquele momento você considerou importante. Pode ser alguma cena, alguma fala, alguma coisa que você percebeu no filme. E somente por último é que você vai fazer a sua análise. Você vai juntar todas as informações sobre o filme que você construiu e aí sim vai começar a pensar sobre tudo isso e compor a sua análise. Então agora eu já posso dizer para vocês a minha listinha. Eu comecei pensando nos filmes que retratam os eventos históricos nacionais. E para isso eu separei o Que é Isso, Companheiro? Que se passa durante a ditadura militar. E a Guerra de Canudos, que foi um dos mais importantes movimentos sociais ocorridos no Brasil. Os filmes que retratam um pouco mais sobre a crítica social, eu separei Que Horas Ela Volta, que eu acho fantástico, e O Alto da Compadecida, que na minha humilde opinião é um dos melhores filmes brasileiros já feitos. Ambos vão falar sobre a desigualdade social em situações diferentes, em condições diferentes e em locais diferentes. Para falar um pouquinho de representatividade, eu selecionei Antônia, que também tem uma minissérie, e Central do Brasil, que trouxe para a gente a primeira atriz latina a ser indicada ao Oscar com a Fernanda Montenegro. E para encerrar, separei também duas biografias muito importantes. Batismo de Sangue, que se passa durante a ditadura militar, e Olga, que se passa no período da Era Vargas. Então é isso. Gostaram da minha listinha? Já assistiram algum? Não esqueça de se inscrever no canal e bom filminho para vocês. Até mais e bons estudos! Tchau!